Bom dia pessoal, eu sou a Mari e eu sou o Mu. E hoje nós estamos aqui bem cedinho, né, indo lá no Mac gravar um menu de café da manhã de breakfast a portuguesa. São três menus e a gente vai lá conferir se é bom, se vale a pena, né, Mu? A gente tá curioso pra saber, né, porque é diferente do que a gente tá acostumado a comer. Então vamos lá? E olha o que tá aqui atrás, você tá o McDonald's, né, que é o Mariculo, são três menus, tá, do Brick Fashion portuguesa. O ponto são 2 euros, então é baratinho. Agora, se vale a pena, se sustenta, não sei, né. A Mari tá até produzida aqui, ó, com mochilinha. É, o Murilo não queria que eu falasse, mas, gente, todo mundo mexe com a Antonella, vocês viram que parou um senhorzinho aqui e no meio do caminho também parou, mas, gente, gente, e é assim, onde a Antonella vai, onde o bebezinho vai, as pessoas mais velhas aqui mexem muito, eles ficam muito encantados com o bebezinho. Mas, ó lá, tô pronta pra treinar depois, encher o bucho de treinar, que é uma tudo! A Mari vai comer um Maczinho de pré-treino, né, e eu tipo, ó, filha, já treinei hoje, vendei pesado, fui bem cedo, né, já deixei a Valentina na escola, já deixei um monte de escola, agora a gente veio aqui no Mac, vamos provar esse menu. Assim, o McDonald's tem mais opções de café da manhã, tem mais opções de Mac Café, né, mas o BrickFest é português, são três menus, a gente vai lá provar os três, ver se vale a pena, tem que valer, o Murilo tava assim, será que vale a pena? Tem que valer, gente, porque vai lançar um menu, a portuguesa, ela com o nome daqui, tipo assim, e não vale a pena? Vamos lá ver, vamos conferir, vamos lá comprar, vamos comer se é bom ou se não, se vale a pena ou não, e já eu digo pra vocês, vocês costumam comer café da manhã em fast foods, assim, que você acha dessa opção, dessas ideias, né, eu acho que é uma ideia legal. É que a gente costuma comer bastante em casa, né, mesmo, né, não tem como, até porque a gente come diferente, né, em horários diferentes, mas, é. Essa semana eu tô de férias, então dá pra gente dar umas voltinhas juntos, assim, vamos lá ver, né, e olha, olha, eu vi na academia, dá uma olhada na academia. Vocês viram as imagens, que bonitinho, a tosta, veio parecendo um coração, agora a panqueca que eu achei que ela ia vir bonitinha, tipo, uma em cima da outra, estilo americano mesmo, ela já veio mais soltinha ali, mas a vantagem é que veio caramelo nas duas, tem isso também, porque se ela viesse uma em cima da outra, só ia tá na primeira. E galera, ó, a gente pediu, tá, os três menus, esse breakfast português tá meio breakfast americano, né, porque veio uma panqueca, aí veio aqui um muffin com ovos e bacon, Ah, é um muffin? Bem americano, né. É um muffin? É. É uma viada, né, gente? É um muffin. Um muffin? Nossa, que diferente, eu achei que fosse um lanche, na verdade. Ó, eu vou mostrar pra eles, parece um lanchezinho, ó, é ó, é um ovo mesmo, ó, é um bacon, delícia, hein? E aí, o que você vai comer primeiro? Pode ser esse daí, que cantinho, acho que ele fica mais gostoso, né? Tá, a gente sobrana... E aí, no Murilo vai falar um dos preços pra vocês. E aí, ó, gente, é uma coisa interessante, tá? Eu falei no dia, ah, é 2 euros. Vou dizer pra quem tem aplicativo. É uma média de 3, 3,50 cada compozinho. Tá, no... Olha, gente, é um ovo, ovo mesmo. E aí você pode escolher uma bebida, tá, isso no Congo. Pode ser um suco da Compal, eles estão nessa parceria agora. A gente pegou, a gente até fez um story esses dias atrás, lá no nosso Instagram, que já segue a gente lá, ó, sobre o equilíbrio da Vital. Então, a gente acabou pegando aqui manga com laranja, que é o que a Mari gosta. Eu também gosto, lógico, né? E aí, você tem no aplicativo, sai 2 euros cada menu. Você pode usar uma vez por dia, tá? Lógico, mas até que vai dar amanhã, vai dar várias vezes. E aí, você escaneia o seu QR Code, vai sair por 2 euros. E, ó, tá bem americano, não tá tão portuguesa. Eu achei muito legal essa promoção do QR Code, porque a gente chegou, foi mexer direto ali, no computador, tava dando uma média de 3 a 3,50, né, cada menuzinha. Então, fica um bom desconto, não é? Um desconto quase de 1,00 a 1,50 por dia, se você for comer. Deixa eu experimentar também a bebida, a gente pegou, o que que foi? Ó, eu peguei cappuccino. Esse é o cappuccino. Chocolate quente e suga com pau. A Mari gosta de chocolate quente, eu gosto de cappuccino, mas precisa de chocolate quente. Ficou bom um pouquinho, né, mas tudo bem, gente. Agora... Não, acho que esse é cappuccino. Será que essa colher é pra mexer? Porque eu não senti o doce de nada. E agora, gente, estamos tão confusos aqui. Não, esse é o chocolate quente. Esse é o chocolate quente? Chocolate quente não, é leite com chocolate, tá? Porque ele tá bem fraquinho, bem aglado, gente. Tá sem açúcar, então. O açúcar azul. Tá gostoso, eu gosto assim. Não, esse aqui tá bom. Esse aqui tá bom. Sobre essa tosta, essa tosta, não, esse muffin aqui. Eu achei muito gostoso. Gostei. Ele é bem saboroso. Pequeno, tá? Então, assim, eu comeria, sabe, um dia com fome, uns 3, 4 desses faz. É, ele é gostoso. Ele é bem gostosinho. Menor que minha mão. Ele é bem gostosinho. Só que ele é muito caprichado, eu achei ele bem, tipo, a estética dele bem bonita, bem fofinha. Gostoso. E vamos para o próximo. Bom, agora vamos para o nosso segundo combo, né? O primeiro já foi aprovado, do colher quente lá. Estou mastigando, hein, gente. Máquina chegando. Gente, foi o que a Mari falou, a tosta mista, essa aqui, eu achei grande, ó. Em comparação, né, a... Hum, acho normal, achei normal. É, mas eu achei fofinho porque é um coração, ó. Então, ele vem cortado no meio, dá para você dividir com o nosso caso aqui. Será que ele vem assim mesmo ou foi hoje só, às vezes, né? Vamos comer junto. É um requeijão, não é o quê? É um queijo derretido, um queijo diferente. É um queijo que parece com um requeijão, né? Boa também, gente. E olha que a gente deixou dar uma esfriadinha porque a gente sentou lá dentro, aí mudou, porque... O pão parece integral, não sei. Não parece? Não sei, mas ele é bem leve. Eu não achei mais integral, não é? Ele é bem leve, bem gostoso. Assim, ele é grande. Surpreendendo esse menu. O que a Mari falou assim, ele é leve. Então, assim, dá para comer também os dois, eu acho. Porque ele, por ser levinho, o que acontece? O queijo, ele é tipo um requeijão mesmo, assim, né? Um grand cheese, não sei. E aí, ele fica bem levinho, bem suado, sabe assim? Tipo, o pão é bem gostoso também, então dá para comer. É que a gente não viu no menu que o queijo era esse, mas assemelha muito a um requeijão mesmo. É. E olha, vale a pena esse aqui, né? Nossa, eu gostei, gente. Olha, esse menu está me surpreendendo. Para fechar com chefe de ouro, se você põe a panqueca boa, ou tão boa quanto uma que eu comi no restaurante que a gente foi numa doceria aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês o link do vídeo, né? Do Tao. O Tao, né? Se for bom, eu vou ficar na dúvida. Inclusive, o Tao, a gente está no McDonald's aqui de Almada, tá? E o Tao aqui, praticamente, na esquina de trás aqui já é o Tao. Tem um videozinho lá no que a gente gravou. Tem até uma playlist, tá? Que o que fazer aqui em Almada, a gente mora em Almada. Aqui é pertinho aqui de Lisboa, tem uma playlist bem legal, tipo, de lugar para visitar, de lugar para comer. Tem mercado da Romeira, tem muito lugar legal para ir. Eu falei que eu comeria a panqueca do Tao todo dia no café da manhã, se eu pudesse. Só que ela é bem farta. Acho que eu vi uns quatro discos, não me lembrei. É maior que essa. Agora, se essa for boa, gente... Mas o preço também é um pouco mais... É, lógico, pela quantidade mais óleo. Ó, eu vou ser sincero. Até agora, eu comeria os dois todos os dias, assim. Lógico, né? Tipo, financeiramente, tipo, o sabor calórico, né? Essas coisas que, tipo, não é tão saudável. Não sei se é tão saudável, se é. Porque ali é um ovo também, então, se eu tava aqui um ovo, é bacana. É porque a gente come normalmente no café da manhã, é sempre um pãozinho, uma fruta, essas coisas, né? É, eu acho que assim, pra variar, eu acho que daria pra pegar um de cada. Tipo, vou comer uma tosta e vou comer, tipo, um muffin de outro. Comer um de cada dá quatro euros, você come, pega um café e pega um suco pra balancear ali. E aí fica bacana. Sim, é porque assim, pra quem me conhece, eu sou mais fácil de salgado. Então, pra mim, esse aqui tá muito bom. Não, tá bom. Agora, a doce, aí já é mais amarga. Então, assim, a panqueca, tipo assim, vocês disseram, panqueca pra mim, não tem muito gosto. Tipo assim, é uma massa, né? Tipo, é uma farinha. E aí você acaba meio que... Aquilo, né? Agora, tipo assim, é que sabe o que ela tá aparecendo? Sabe aquelas panquecas da Bonicão? Hum, sei, sei. Que é panqueca pronta. Parece, ó. Bonicão. É aquela panqueca que a gente comprou pra Valentina, mas não é, né? Não deve ser. É estilo americana mesmo, que é assim. É estilo americana mesmo. A gente fez o que, galera? A gente tem três opções de cobertura, né? Que era... Morango, chocolate e caramelo. As que mais vem a gente ver no desenho do menu é caramelo e chocolate. É. A gente pediu de caramelo, porque... Experimentar, né? Experimentar. O chocolate, tipo, eu acho que fica muito doce logo cedo, não sei. Ah, acho que não. É controvérsico. É o que eu falei, eu não gosto muito de doce. A gente, o caramelo é mais doce, vamos ver, vamos ver. Eu não sei. Então, assim, eu vou dar uma última mordidinha aqui na toça e já vamos para panqueca. Não, vamos dar a última mordidinha na loz. Então, se não terminar de comer o salgado, a gente volta para o desse. Bom, galera, a gente já está finalizando essa parte salgada aqui, né? Nessa parte, que foi a tosta mista, que foi o bacon. Eu gostei muito. Eu comprei a tosta mista por conta do cremezinho. Tipo, parece, parece um aumento de requeijão. Gente, só que é, tipo assim, é um café da manhã bem suave, tá? As pães são tão leves, né? Não só esse, mas o outro também. E, tipo, o adendo, tá, galera? Só uma curiosidade, aqui em Portugal fala pequeno almoço. Tanto é que eu fiz uma imagem ali dentro, não sei se vocês viram. Só é feito pequeno almoço ou portuguesa, né? O breakfast português, em inglês também. E nós no Brasil falamos café da manhã. Então, a gente já está falando café da manhã, café da manhã. Essa aqui de Portugal é pequeno almoço. Tipo, então, basicamente a mesma coisa. O legal é que a Valentina fala, às vezes, enquanto a gente... Ah, pequeno almoço, do nada, ela fala. A gente acha engraçado, né? Porque quando ela está na escola, ela está meio que simulando a cultura, algumas palavras, algumas coisas e tal. Eu não sei se a gente já falou, mas a gente vai falar de novo. Esse menu é um menu especial português, mas tem mais coisas dentro, né? A gente tinha manta, a gente tinha donuts, tinha... Fiz uma imagenzinha lá, vocês viram uma imagenzinha? Tem, tipo, uma parte lá de café. Então, vocês podem pedir várias coisas para comer de manhã. Muito interessante esse menu, porque é novidade. E até agora, como eu maricou, nos surpreendeu. Muito bom. E, assim, pelo preço, 2 euros, galera. É, para vender o aplicativo. Mas, ó, o aplicativo é rapidinho. Você baixa o aplicativo, pode ser um cadastro simples. E aí, você vem aqui, tipo assim, o legal é que você vai acumular pontos. Você pode trocar, eu tenho até pontos para trocar já, ainda não troquei. Você pode trocar, tem por menus, pode trocar. Inclusive, eu tinha direito a pegar um desse aqui de graça. Só que como ia ficar 2 euros, eu falei, não, vale a pena ainda trocar, porque eu quero trocar por outras coisas mais para frente, né? Um lanche, um Big Mac, alguma coisa assim. E também uma curiosidade, tá? Os horários, tá, pessoal? É das 8 da manhã às 11 da manhã. Então, vai chegar aqui 11 e 5, que ele pegar o menu, que não vai dar. Mas, assim, o horário daqui é pouco, das 8 às 11, né? Bom, assim, é que assim, bom assim, é que as coisas começam mais tarde, né? Na maioria, assim, às 9. Algumas coisas abrem às 8, mas, assim, basicamente são às 9. Então, talvez, não sei se teria que estender um pouco. Mas é que eles sabem, né? Mais que a gente, né? A gente é novo aqui, a gente é novato. Ih, é que a gente acabou encontrando a minha cabeleireira, né? A parte de abrida é mais tarde. A gente até achou uma pessoa aqui, né, amor? Pra quem não acompanhou... Minha cabeleireira foi uma vez. Ah, eu ia falar, cabeleireira da Mari, né? A Mari foi lá uma vez. Fui lá uma vez. Pra quem acompanhou aqui, acho que foi o penúltimo, ou o último vídeo. A Mari veio de uma surpresa de aniversário. A Mari foi aniversário, faz poucos dias atrás, que ela deu um talento nas madeixas dela. Foi lá cortar o cabelo. E a gente tava aqui, a gente tava pedindo... E terminada, chegou um casal, acertou a escritório de algum lugar. E era realmente o casal lá do Salão, que foi o cabelo da Mari. Então, a gente achou legal. Reconhecer a gente também. O vídeo tá aqui, ó, gente. Tá aqui, acompanha aí. Acompanha aqui no link. E agora, né, gente? Vamos pra... Ah, e outra coisa. Sobre o chocolate. Eu falei, gente, chocolate quente. No começo, fazemos um chocolate quente, tá? Peguei leite com chocolate. Não tinha chocolate quente. Eu até fiquei olhando, ó. Deixa, deixa, né? Deixa uma dica, porque assim, eu adoro chocolate quente. Não curto muito leite, porque fica muito o sabor do leite. E ele é bem aguadinho, né, amor? E aí, eu queria falar. A Mari prefere aquele chocolate quente mesmo, que ele é mais cremoso, que ele é mais... Gosto de chocolate. Mais denso, mais gosto de chocolate mesmo. Eu já prefiro esse leite com chocolate, que ele é mais aguado, vamos dizer assim. Gosto de leite. É, ele é mais leite com chocolate. Eu prefiro assim. Então, se você gosta de chocolate quente, igual a Mari, assim, já não é tão legal. É, o cappuccino também. Eu acho que é que nem eu. Que curte, aí já... O cappuccino tá bom na medida, mas eu também, eu prefiro ele mais, assim, com mais gosto de café, mais escurinho e tal. É assim. Porque o leite não me apetece muito. Eu achei, tipo assim, o café, realmente, o cappuccino também é um pouco mais fraco, ele não é, tipo, aquele gosto de café. Eu achei esse menu, ele bem, tipo, leve. Os pontos de comida, não é ruim. Só que ele é, tipo, parece, tipo assim, que é pra você começar o dia leve. Tá assim, não é nada, tipo, pesado. Inclusive, o ovo do pãozinho lá, do muffin, né? Do muffin, né? Ele não vem com salzinho, assim. Vem tudo meio sem salzinho. Até o bacon, eu fiquei procurando, achando que o bacon fosse dar uma salgada, ou queijo, e não. Ficou bem leve. E eu gostaria de um toquinho, assim, tipo, sabe? Eu adoro um salzinho, assim. Não muito, gente, mas eu gosto. Sente o gostinho. E agora a gente vai pra... Agora a parte doce. Vamos ver se realmente é bom. Eu só vou ter que ir aqui na concorrência. Vou até fazer assim, com o caramelo. Fala pra vocês bem sincero. Assim, a gente tava zero expectativa, porque a gente viu lá, tipo, né? McDonald's, tipo assim, café da manhã. Será que vale a pena? Será que é bom? Até agora tá... Mas aí eu falei, né? Eu falei, tem que valer a pena. Gente, não é possível, porque eles vão lançar um menu com este nome. E não vale a pena. Agora, assim, panqueca. Eu acho que é muito filme americano, sabe? Quando você é criança, você vê aquele filme, o pessoal comendo, aquela filha de panqueca, assim, joga aquele... Aquele moro de creme, né? Como se chama isso? Cobertura por cima. E assim, no Brasil, a gente tem esse outro tipo de panqueca, né? Pelo menos, tipo assim, eu nunca tive... Panqueca pra mim era panqueca de almoço, sabe? Aquela panqueca de... Enrolado. Essa é a panqueca que eu comi. A panqueca que você quer ver também, eu nunca comia. Aqui a gente tá começando a comer. Inclusive, a gente tá comprando muito daquela da Bolicão, pra Valentina. A gente já chamou promoções no mercado, a gente um dia deu a louca em mim. É 3,992, que foi 3 euros o pacote. Dava 1,20. Comprei, acho que uns 10 pacotes. É? Eu quero, tá. Eu vou dar um dono na boca. Deixa eu falar, então, que ele come. Gente, eu gostei do caramelo. Como ele é docinho e a panqueca, não. Ótimo, ok. Mas sabe o que eu achei? A massa. Eu fiz assim, ó. Dá uma sensação de que você mastiga e ela fica, meu cunho. Não, 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 não. Ah, não é ruim. Mas eu gostei mais da concorrente. Só vou ser sincera. Pra mim, o caramelo é bom. A massa tá meio puxa. Só que a massa... A massa... A massa meio puxa. Não sei explicar pra vocês. A do Bolicão é melhor. Não é ruim não, gente. Mas assim, eu vou comer tudo. Lógico que eu vou comer tudo. Mas eu ia ter na concorrente aqui, no Tau. É, do Tau é bem melhor. Não tem nem comparação. Lógico, também é um propósito diferente. Lá, tipo, é uma coisa mais gourmetizada, é mais doce. É diferente. Não, mas não por isso. Eu digo que ela amassa mesmo. Achei ela... Sim. Tô aqui, assim. É, não vou julgar que, principalmente, essas panquecas são... Elas já vêm prontas. Já deve esquentar. É, pode ser. Não é feito na hora, né? Não é aquela que você vai preparar a massa na hora. Não sei, talvez, se a gente deixou lá dar uma esfriagem. Não sei nem se ela vinha quente, na verdade. Não sei nem se ela vinha quente. Porque aqui tem muitas coisas que eles não têm o costume de comer quente. Inclusive, salgados, né, de alguns lugares, que você vai e compra e não pede pra se sentar bem gelado. Então, eu não sei se isso daqui vem quente ou não. Aí fica a dúvida... Ó, ela é bem grossinha. Ela é macia, né? É macia. Se alguém souber, deixa aí. Não é ruim, né, gente? Não é ruim. Como a gente já comeu outras, assim, mais gostosas... Ela não é ruim. A gente fica... Só que, tipo assim, pra mim, o caramelo, ele roubou todo o sabor. Ah, claro, né? Claro, né, gente? Hum, o Murilo achava que o caramelo ia ser menos doce que o chocolate ingênuo, né? Ah, eu achei que ia ser menos doce. Não, claro que não. É que, assim, eu compraria de novo, assim. Hum, se eu tivesse aqui, eu compraria. Só que, assim, a massa, ela marcou um pouco rachuda. A gente comeu dois antes, a gente esperou um pouco. Talvez quentinha, ela fique mais saborosa. Mas não sabemos se ela vem. Se ela vier quentinha, deixa aqui embaixo de saber. Mas, assim, eu acho que dos três, a tosta mista, pra mim, surpreendeu. Gente, e já vem forma de coração, né? Super romântica, já está na sua crânia. Vamos tomar um café da manhã diferente? Vai lá, pega uma tosta mista pra ela. Olha, né? Aquela indiretazinha e tal. Então, assim, eu acho que dos três minutos, eu compraria todos de novo. Compraria também. Ah, e uma outra novidade desse menu também, tá? É que o café é da Delta agora. Então, eles voltaram para a parceria com a Delta. Pra quem não sabe, a Delta é uma marca grande, é filho de café em Portugal. Eles voltaram com essa parceria. E o Sul, que é com o pau. Então, tipo, essas são grandes marcas, né? Tipo, assim. Então, assim, realmente é um menu legal. Gostoso, saboroso, de qualidade, né? Uma coisa, tipo, ah, McDonald's. McDonald's, você nem fez uma coisa ruim, né? Era uma coisa de qualidade. E eu tô comendo aqui. E isso pra gente. Vocês já sabiam dessa novidade? Vocês não curtem esse negócio que nem a gente? A gente toma café da manhã só em casa. Vocês gostam de comer café da manhã fora? Porque é no almoço fora, né? Eu ia gostar de comer todo dia, gente. Só que não é. Não, eu também, né? É fácil isso que chega, né? Por favor, né? Ah, fica, gente. Gostei seis euros. Seis euros, né? Tipo... Imagina todo dia? Quase as quantias aí. Assim, no mês vai dar quase 200 paus. Né? Tipo, não dá, não dá, não dá. Não já seria a prestação de um carro. Olha lá. Não, mas umas duas vezes por semana. Pensa. Bem, eu tava comendo com a Mara aqui no off, né? É legal saber de ter essa relação, sabe? De conversar fora de casa, esperar o ar diferente, sabe? Tem um momento nosso de casal também. Uma dica pra vocês, vocês que são casados, aí que querem, sabe? Tipo, dar uma... Ah, sai, a gente vai comer. Ó, é simples. A gente pediu um de cada, gastamos seis euros, os dois. Estamos aqui conversando, botando um papo, sabe? Tipo, o ambiente gostoso e tal. Então, assim, eu acho que é uma dica, além da comida, sabe? Tipo, assim, pra você poder curtir esse momento, né? Tipo, vai no McDonald's, tipo, não pra comer só o lanche, só o lanche. Tipo, eu acho que é uma experiência muito legal. Ai, vamos fazer em outros aqui. Vamos tentar ir nos mais conhecidos, porque fica mais fácil o pessoal que tá por aí também, né? De repente. E até porque vem que tá turistando. Às vezes tá turistando, às vezes você vai, assim, pô, querer economizar um pouquinho. Meu, abaixa o aplicativo, né? Baixa o aplicativo no seu telemóvel, no seu celular. Vai lá, você paga aí seis anos. Às vezes tá com uma galera, tipo, a gente tá vendo que tem uma galera comendo aqui. A gente chegou, a gente tinha um senhorzinho, né, Mari? Tinha um senhorzinho, tipo, assim, de 50, 60 anos, a gente comendo, a gente achou legal. Porque, tipo, assim, eu nunca vi no McDonald's de manhã, não sei se, tipo, assim, de madrugada, quando eu trabalhava de Uber. Então, eu ia de madrugada, assim, saía de, tipo, cinco, seis da manhã. Mas, assim, nunca vi, tipo, não, eu quero acordar e ir no McDonald's. É que eu não sei. No Brasil, é... Tem 24 horas, alguns. Tem, mas eu não sei se essa cultura do McDonald's entrar nesse, talvez, mais no Starbucks. E eu não vejo tantos senhorzinhos, assim, né? Eu não sei se é por causa da população, eu não sei se é aquele... Eles já tem mais o hábito de sair pra comer, eu percebo bastante aqui. Estão sempre nos cafés, né? Os cafés, estão sempre... Não, os cafés, os cafés aqui pela rua. Cafés e bares, assim, sempre tem senhorzinho na conversa. Mas enfim, né, gente? A gente tá analisando aqui, tá batendo um papo com vocês, só pra... Pra se contrair, não ficar um vídeo muito direto aqui, né? A gente conversar um pouquinho, pra vocês conhecerem mais também o que a gente tá vivendo aqui. E também deixem dicas aí pra gente. Ah, vai em tal lugar, sempre quis comer lá, mas nunca vi, nunca foi. A gente vai lá, se não for caro também, né? O vídeo de hoje foi esse aí, gente. A gente trocou uma ideia com vocês, a gente curtiu o nosso momento em família. Eu tô nela daqui cochilando. Ela apagadinha, tadinha. A Valentina já tá na escola dela. Eu já falei, eu já fui na academia, então o meu tá pago. A Mari vai agora, né? Nossa, tá dando até uma preguiça, gente. Olha lá, reviu, né? Ela foi encher o bucho pra ir treinar. Primeiro ele já brigou comigo, porque eu tava falando que eu não tava aguentando mais o negócio. Gente, ela falou que foi encher o bucho na academia. Gente, esse é o bucho, não quer dizer que eu vou me matar de comer, né, gente? É que eu vou forrar ali meu buchinho, né, gente? Não vou comer aquele uma porca, né? Mas tudo bem. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. E a Mari falou, comenta aí embaixo. Ah, gente, eu queria ir em tal lugar. Comenta aqui embaixo, se não for acessível, a gente vai lá mostrar pra vocês. Se quiser gravar, tem lugar que ele não pode gravar aqui. É, aqui é mais diferente. Aqui, gente, aqui... Cultura diferente. Eles tão começando essa parte digital. Eu acho que é mais cultural, né? Muitos pedem pra desligar o celular, né? É difícil aqui. Então, até a próxima. Tchau. Tchau.